Oi, eu sou Maurício Ayer, doutor em literatura e especialista em cachaça e quero convidar vocês para uma série de encontros sobre literatura brasileira e cachaça que vai acontecer ao longo de 2018 no Ateliê do Bixiga em uma parceria com o Outras Palavras. O primeiro encontro já é no próximo sábado, dia 13 de março, às 4 da tarde. Vamos ler e conversar sobre José Lins do Rego e degustar Aguardentes da Paraíba. José Lins do Rego retrata como ninguém os engenhos de açúcar da Paraíba e Pernambuco no início do século passado. A gente mergulha na paisagem, na natureza e nas relações humanas de uma sociedade patriarcal e ainda com fortes marcas da escravidão. Como diz Câmara Cascudo, onde mói um engenho, destila um alambique. Essa sociedade da cana foi o berço da cachaça. Isso aparece em muitas situações nos livros e em algumas não tão evidentes. Por exemplo, na atuação dos aguardenteiros, que são os contrabandistas de cachaça. Junto com as ancoretas amarradas nos burros, eles levavam mantimentos e informações para os capitães do cangaço, que dominavam a Caatinga, muito além, já além do poder dos senhores de engenho. E a cachaça também está presente nos encontros de trabalhadores na casa de destilação, que, curiosamente, introduzia a literatura no cotidiano dos engenhos, mesmo para uma população eminentemente analfabeta. Vou ler um trechinho do romance Bangué, de José Lins do Rego. Na destilação, como nas farmácias do interior, os moradores se encontravam em conversa. O estribeiro, alguém que viesse em visita ou a negócio, o destilador João Miguel. E a palestra pegava, devagar, no manso, sem uma palavra mais alta, mas com gargalhadas de estrondo. João Miguel era branco, sabia ler e tinha com ele sempre as histórias de Antônio Silvino, lendo para os outros. Harmonizando com esses romances, vamos degustar algumas das melhores aguardentes da Paraíba, uma região de muita tradição na produção de cachaça. Vamos aprender a distinguir as características peculiares dessas cachaças e apreciá-las juntos. Quem quiser participar, é só se inscrever clicando no link que vai estar escrito aqui no post ao lado desse vídeo. E convido também para que aproveitem para conhecer a programação completa dos próximos dez encontros. Vai ter Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Jorge Amado, enfim, muitos outros grandes autores. E, claro, quem puder acompanhar esse conjunto, que nos dá o prazer de acompanhar esse conjunto dos encontros, vai ter uma bela amostra do que de melhor se produz em termos de cachaça no mercado brasileiro atual. Estão todos convidados. Espero vocês agora, no próximo sábado, no Ateliê do Bixiga e também em toda a programação ao longo desse ano de 2018, com muita literatura e cachaça.